A Polícia Civil, há quase cinco meses, investiga um golpe que tem sido aplicado em que os alvos são estabelecimentos do ramo alimentícios. O prejuízo pode chegar até 50 mil reais. Uma mulher é investigada. Graças a um mandado de busca e apreensão, foram apreendidos celular e notebook. A Polícia Civil, nesta manhã, numa operação policial, cumpriu um mandado de busca e apreensão deferido pela Justiça, numa investigação da Delegacia de Falsificações e Defraudações, que vem acontecendo desde o mês de maio, quando então nós recebemos vários registros de vários comerciantes da cidade que foram vítimas desta golpista. O que acontece? Ela comprava diversos gêneros alimentícios dessas empresas e na hora de fazer o PIX, pagando pela mercadoria, ela fazia uma edição, ou seja, ela agendava o PIX, printava a tela e fazia uma edição tirando o agendamento e remetendo esse comprovante para o comerciante. E aí o comerciante, naquele momento ali, não conferia e ao final do mês, às vezes, ou ao final do dia, ou até de semanas, ele percebia que não havia entrado aquele dinheiro em sua conta. Então ela conseguia adquirir toda a mercadoria e fazia o pagamento dessas mercadorias através de um PIX falso. Há um prejuízo aí na cidade aproximadamente de R$ 50 mil, dividido aí em vários estabelecimentos. Alguns estabelecimentos com um montante menor, mas alguns estabelecimentos com um montante até considerável, chegando até R$ 10 mil. A equipe está a todo vapor aí, a cidade tem realmente aplicado vários, a gente está encontrando vários registros desses golpes e a gente vai fazer uma alerta para a população, sobretudo nesse caso, para os comerciantes, fazerem uma verificação antes de entregar a mercadoria, se realmente a pessoa fez o PIX e esse PIX, esse valor caiu na conta da sua empresa.